Ele prometeu regressar, naquele tempo meu povo conhecerá meu nome, porque eu mesmo que falo estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito, os que olharam a ele não serão envergonhados, logo veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo Homem. Vejamos, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 12. Passe o próximo livro, depois de Romanos, 2, 12. 11, 12. Diz, e nós, falando dos que vêm de Abel? Dos escolhidos, dos eleitos, os vasos preparados para a honra. Diz, e nós não recebemos o espírito do mundo. Qual é o espírito do mundo? O espírito de medo que os vasos de ira possuem. Tu não és um vaso de ira. Será que há alguém aqui que é vaso de ira? E se houver, não há como saber. Porque você não traz aqui uma marca registrada, uma marquinha, que diga, sou vaso de ira. Não sou escolhido. Você tem que tratar todo mundo como vaso de misericórdia. Até mesmo portando-se mal. Até portando-se mal. Há coisas que a mim dói dizer, mas tem gente na história que se portaram mal e podem ser vasos de misericórdia. Governadores que mataram gente. Mas é que por causa da falta de informação do Evangelho, vivem em temor e matam. Olha, havia escolhidos que matavam os cristãos, pensando que estavam fazendo um favor a Deus. Porque não conheciam, andavam em temor. Tem gente que abusa dos demais por viver em temor. Há homens que batem nas esposas, são medrosos, têm medo. Porque uma pessoa segura não bate numa mulher. Ou pegar uma criança e dar-lhe pancada. Isso é medo. O medo faz essa pessoa ser assim. O medo é terrível. Você tem que sair disso para que te portes bem. Porque o medo afeta. O espírito do mundo é um espírito de temor e de medo. Por isso, creem tanto no diabo e creem no inferno. Você sabe as coisas que produzem medo? Eu escrevi algumas aqui. O diabo, o pecado, o inferno, número um. Número dois. Se não estou batizado, se não fiz primeira comunhão e morrer, alguém diz, olha, esse menino vai terminar no limbo se não for batizado. O que é isso de limbo? Limbo. Isso não existe, isso de limbo. Outros é, será que eu estou preparado? Se Cristo vier, eu estou preparado. Como não vai estar preparado? Se você já está preparado desde que está no ventre de tua mãe. Não há nada que possas fazer para preparar-te para a vinda de Deus à terra. Isso já vem integrado. Isso é um chip que tu tens aí injetado, olha aqui. Que os anjos veem. Tem gente que tem medo dessas coisas. Tem gente que tem medo da morte ou as enfermidades e vivem com classe de medo de adoecer. E tem terror à morte. Você sabe, os melhores que há são os loucos. Essa gente não se preocupa com nada, eles estão tranquilos. Por isso você vê que os loucos sempre estão vivos. Eles não morrem de, olha, eles não... Os loucos, a eles, não lhes dá nada. Essa gente não morre. É por isso que a loucura da pregação é para te tornar um louco. Para que não tenhas medo. No meio, na metade da Bíblia, se você puser o dedo assim, no meio, aparecem os salmos. Antes dos salmos está Jó. Vamos a Jó, capítulo 3, verso 25, versos 25 e 26. Quantos têm o verso 25? Ah, papai, diz assim. Porque o temor que me espantava me sobreveio. O temor o quê? O que aconteceu? E me aconteceu o quê? O que eu temia. Não tenho tido paz. Não me assegurei. Nem estive repousado. Não obstante, me veio turbação. Olha, o medo e o temor são como um imã que andam procurando problemas. Uma pessoa que sempre está assustada. Ah, está me vigiando. Cuidado, cuidado com a comida. Cuidado com o que come, olha. Cuidado isso, aquilo, olha. Então, quando tu tens temor, isso atrai. Veja o que diz. Porque o temor que me espantava me sobreveio. Você não está vendo que o temor, diga, é um espírito. Espírito de temor. Então, como é um espírito. Olha, se tu tens um espírito positivo, o que que tu atras? Boas amizades, prosperidade, desfrutas do dia, andas em paz. Mas, se tens um espírito negativo e sempre se une com esse trem dessa gente aqui de Miami, rapaz, isso está mal. E todo mundo do lado dele prosperando. Ele é o único que está dizendo que tudo está mal. Porque com essa confissão é que os povos se destroem. Então, o medo atrai problemas. Atrai más amizades. Pega a você todo tipo de porcaria. Olha que cara boa gente. Ih, se acerca a você. Logo em seguida, entra gente má ao teu lado. Aquele que anda positivo. Ou aquele que está em medo. Não gosta daquele que está positivo. Não, não gosto desse cara que está sempre rindo, tranquilo, sempre está positivo. Eu preciso de alguém que se queixe do meu lado. Agora, o pior do medo é, escute isso, isto sim, que a mim me doeu muitíssimo. O pior do medo é que pode, sendo tu uma pessoa boa, pode te tornar um hipócrita. E ofender, enganar e lastimar. E depois você diz, eu não queria viver assim. Eu não quis mentir. Eu não quis roubar. Eu não quis maquinar. Vamos a Gálatas capítulo 2 para que vejas um sujeito que andava com medo. Gálatas capítulo 2. Esse personagem eu não quero do meu lado, porque esse homem era mal como ele só. Foi o primeiro papa da igreja católica, imagina, hein? O primeiro papa. E a evidência de que era mal. Veja o que diz o verso 11. Paulo identifica que Pedro era um medruso. E veja o que diz Gálatas capítulo 2, verso 11. Mas quando Pedro veio ante o que ele resistia cara a cara, porque era de condenar. Pois antes que viessem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que vieram, se retraía, se apartava, porque tinha medo. Tinha o quê? Dos da circuncisão. E em sua simulação, ele dissimulava, em sua simulação participavam também os outros judeus de tal maneira que até Barnabé foi também arrastado pela hipo, hipocrisia. Pedro era um medroso e era hipócrita. E então a pessoa que anda em medo, veja, pode ser uma pessoa boa, mas o medo lhe faz, faz ela te trair. Em um minuto de medo, você confia X quantidade de dinheiro e confia o negócio e em medo ele diz, olha, isso vai cair aqui, deixa eu começar a roubar e começa a roubar do teu negócio, porque ele tem medo que você vá jogar fora, porque anda com medo. Então não é fiel a você e te destrói o negócio e destrói o trabalho. Para ele destrói tudo, porque uma pessoa com medo é um problema no trabalho. Em uma casa, uma pessoa com medo é capaz de trair a um irmão. Olha, Pedro tinha medo da própria organização dele. Ele era o chefe da circuncisão, mas como ele tinha medo, pois então dizia, eu tenho medo. Assim que eu tenho que enganar, tenho que fazer algo aqui, tenho que seguir com o meu. Por isso é que há pessoas que, às vezes, tu confia neles e você lhes deu casa, lhes deu não sei o quê, ou foi fiador de um crédito, ou fez um favor que você não faria nem para um familiar teu, e de repente se converteu em teu pior inimigo e te traiu. Ah, eu não entendo como eu me portei bem com essa pessoa e tão mal que fala de mim se eu não fiz nada de mal para ela. E quando você for ver, em verdade, não fez nada mais. Como tem insegurança, de repente, em temor, começa a formar uma iniquidade. Sabe o que é iniquidade? É pensar mal. Pecado, no passado, era pensar mal e cometer aquilo. Por isso, tu vê que no julgamento, às vezes, uma pessoa mata, ele dá dois anos de provatória e diz, vamos dar uma oportunidade. E o outro matou também e dão a ele cem anos de prisão, porque esse aqui fez com iniquidade. O outro fez em defesa própria ou em descuido, não planejou, não houve maldade. No medo que tinha, matou. Então, lembra que tua mente está cheia de espíritos, de atitudes. E tu sabe para que o Senhor te trouxe a esse conselho, a essa graça? Para que você vá te conhecendo a ti mesmo, para que você vá se investigando. Olha, é verdade que nos últimos anos eu tenho estado falhando e eu estou mal. O que é que está acontecendo comigo? E você tem que consertar certas coisas, porque é que não há necessidade que tu estejas passando por isso. Você sabe como Deus chama uma congregação assim? O forno, um forno, onde ele te mete e saca a medida, ouro, prata, pedra preciosa. Tem gente que não suporta, tem gente que, não, não vou mais lá, não. O chat não vem mais, porque não suporta uma iluminação. Porque se vêem desnudos, dizem, não, esse pastor está falando de mim. Esse apóstolo, falaram para ele de mim, porque ele está falando tudo que eu estou passando. Mas é que a palavra está para tratar com o ser humano e você acha que está falando de ti. Eu não permito que ninguém me fale de ninguém. De fato, às vezes eu tenho falado com gente que diz, olha, eu vou te dizer uma coisa, apóstolo. Aqui tem um montão de fofoqueiro. O que está acontecendo? Não, o que você disse, disse por mim. Disse por você, por aquele, porque saberei eu o que tu está passando. Mas é porque o ser humano é o mesmo. Nós, os escolhidos, todos somos iguais. Todos passamos pelas mesmas coisas. Todos entramos no mesmo barco. Uns chegam do outro lado e outros afundam pelo meio. E outros chegam lá secos, outros chegam molhados. Olha, oxalá você renuncie ao medo. Sabe que nessa noite você pode dizer, olha, é verdade, eu vivo sob medo. Eu vivo com medo de perder o trabalho, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de que pegaram a enfermidade, eu tenho medo de que meus documentos não fiquem prontos, eu tenho medo disso, eu tenho medo, eu tenho medo que meu casamento acabe. Esse medo atrai exatamente isso. Isso que tu tem medo é... Porque o medo não é um bom espírito. Esse é o espírito do mundo, o espírito de Caim. E tu te chamas Abel. Assim é que eu vivo a vida cristã. Eu investigo. Olha, por que eu estou reagindo assim? E quando uma pessoa me ajuda, aposta no que aconteceu aqui. Ai, pai, verdade que eu estava dizendo isso? Sim. A linguagem corporal diz que você estava atribulado. Verdade? Eu não estava atribulado. É, mas o corpo refletia isso. É que às vezes a pessoa tem tanta carga em cima que reflete todo mundo se dá conta, menos você. Agora, quando está bem, também todo mundo se dá conta. Olha, rapaz, o que está acontecendo? Como está contente, hein? Olha que eu estou passando por uns momentos tremendos em minha vida. Aquele que cresce, não. Aquele que cresce pode acontecer o que for, que ele continua com o mesmo sentido. Como está? Heinando? É, mãe, me disseram que bateu o teu carro. Departamento de batida. Eu estou reinando. Hein? Me disseram que foi ao hospital. Departamento passageiro. É como a prosperidade. Você sabe como eu comecei a prosperidade? Quando eu vi uma casa bonita, eu recortava no jornal e colava na geladeira. Porque na geladeira a pessoa sempre vai, né? Recebo essa casa. Um carro que eu gostava. Porque a prosperidade vai A, B, C. O carro que você gosta, aí. Então, de vez em quando, ia buscar algo lá. Ou recebo. Isso aí é meu. Sim. E olha, tudo o que eu tenho confessado me tem chegado. Tudo o que eu tenho dito tem me chegado. Mas agora não tenho que colocar na geladeira? Porque já me graduei, sabe? Tenho uns upgrades. Então, agora, sem colocar na geladeira, eu coloco aqui. E já, e carrego comigo. E não me esqueço. Hello. O mundo é meu. Ei, cuidado. Recebo. Recebo. E então, quando os anjos te veem no passo B, no segundo, te dão melhor audiência. Diz. Ô, tá seguro. Esse homem, o que ele fala, não tem dúvida. Tá aí, acomodado. Mas tem que começar em alguma parte. O que você quer, abençoado? Imagino que uma mulher que esteja sozinha diga, eu quero... Ou um homem que esteja só. Eu quero... Tem que confessar. Procura alguém. Numa revista. E põe aí, ó. Parecido assim com esse. Bem, diz que os de fé, os da fé, chamam as coisas que não são, mas se não chamar... Olha, se tu me chamas a mim, eu vou caminhando longe. Rosse Luiz! E eu chego... Ei! Vem cá! Eu vou. Mas nesse caso, não tá falando Rosse Luiz, estamos falando do que tu necessitas. Pois tem que chamar pra que chegue. Ei! Tem que chamar. Ah, e seja específico. O que que você quer? Você pega leve. Se você já pediu um BMW e te chegar um Toyota Buena Rente, bom, deixa eu ser fiel no pouco, enquanto chega o... Hello! Mas chegou! Chegou! Olha, Jesus era específico. Ele foi num cemitério. Havia um montão de mortos. Se ele chegasse a dizer, levanta-te, e não especificasse o nome, todos os mortos levantariam. Mas ele teve que... Ele foi específico. Lázaro, a ti, te digo, levanta-te. Então, os demais disseram, peraí, ele aqui agora, ele chamou. Hello! Quantos querem muito dinheiro? Quantos querem ter muito dinheiro? Para quê? Quanto vai colocar para o Evangelho? Quanto? Você vai entregar para que a palavra corra? Sim, porque se Deus te dá... Não, não, Senhor, eu quero para ti primeiro. As primícias para o Senhor. Sim, Senhor! Uma vez, a loto estava como em 90 milhões, e uma das minhas filhas disse, papi recebo que eu recebo que eu recebo isso. Então, vamos fazer um trato. O quê? Olha, se você ganhar 90 milhões, você me dá 80 e fica com 10. Ah, que espertinho, hein? Ok. Mas, e 10? Não são muito? 10 milhões é muito. Mas eu coloquei a ela um bloco, né? Ou seja, eu a queria confessando. Eu recebo. Não, não, eu te dou uma boa parte, mas caramba, 80 e eu só com 10? Ok. E amanhã, quando se levantar, se você não tiver ganho, você não acha que 10 teria sido bastante ou muito? Hã? Exercício, viu? Então, me dá 80 e você fica com 10 milhões. No outro dia, não ganhou e disse, quanto você tem? 10 milhões teria sido muito bom, você não acha? Pois, quando a loto sobe assim, você vai e pega 5 pezinhos. Bom, aqui tem 50 milhões. Prometo que dou ao apóstolo 45. Mas lembra que 5 são bons. Mas, olha, se você faz isso, os anjos são capazes de te dar aí e no outro dia você se arrepende e diz, não, 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 agora não. Apóstolo, e você está promovendo a loto? Não, eu não promovo nada. Para mim, tudo me é lícito. Nem tudo convém. Digo, um pezinho, né, que ganhe, depende do que ganhar, mas se vai lançar tudo aí e depois não tem para comer nem para pagar. Não, é que tudo em extremo é mal. Tudo em extremo é mal. Então, abençoados, eu recebo que tu és inteligente e pões em prática esses conselhos e não te esquece da geladeira. Enquanto vais crescendo e não tens que escrever na geladeira, escreves aqui. Assim que, diga a quem está do teu lado, eu te declaro em espírito de poder. Diga, lançamos fora o espírito de medo. Durmo com a luz apagada. Vamos estar em pé, abençoados, abençoados com todas as bênçãos.